Tudo bom? Tenho uma pergunta aqui pra você. Você já começou a estudar. No começo você tá indo bem, entendendo o assunto, tá avançando, e aí depois de uma hora de estudo, quarenta minutos, uma hora, uma hora e meia, você já começa a não compreender tão bem. Você vai passando as páginas aqui do livro, tô aqui com o livro aqui, você vai passando as páginas, e aí percebe que tá lendo, mas não está compreendendo, não está evoluindo, não está avançando. E chega até a voltar as páginas que você leu, volta as páginas anteriores pra compreender o que você acabou de ler. E a pergunta que fica é a seguinte, por que isso acontece? E eu pergunto pra você, respondo aqui nos comentários aqui pra mim, isso já aconteceu com você? Já aconteceu? Então se isso acontece com você, é porque a nossa mente, depois de um período, ela cansa, nossa mente cansa. A nossa capacidade de compreender as coisas é como se fosse uma bateriazinha, que ao longo do tempo que a gente vai estudando, vai desgastando, a gente vai cansando. E qual é a forma de você se recuperar disso? Qual a forma de você conseguir estudar mais e aprender mais? Não é, não é, continuando e insistindo cada vez mais por uma hora e meia, duas horas, três horas, não, não é fazendo isso, tá? A forma de você conseguir estudar mais, com qualidade, sem cair nessa armadilha, é você dar uma pausa. É como se você fosse colocar a sua mente de molho, você dar uma pausa, relaxar, ver outra coisa, passar ali dez minutos, em outra coisa totalmente diferente. Eu, por exemplo, quando eu estudava para concurso, eu comecei a aprender violão, comecei a aprender violão, e eu pegava dez minutos, pegava lá o violão, pegava a cifra, e desenvolvia algumas coisas ali, e de dez em dez minutos, nos intervalos de estudo. Então, assim, é importantíssimo você dar esse intervalo, fazer outra coisa totalmente diferente, no meio do, tecnicamente, no aprendizado, isso é chamado de você sair do modo concentrado e vai para um modo difuso, e isso permite que você, na hora que você volta a estudar, você volta com a mesma energia, com o mesmo gás, com a mesma capacidade de concentração, e de, e ao você ler o material, ler o livro, você vai perceber que você vai conseguir entender, compreender, muito, mas muito, mas muito melhor. Então, a pergunta que eu faço para você é o seguinte, já aconteceu isso com você? e dois, coloque-se em prática, deixe um comentário aqui embaixo, o que você achou, dessa dica prática aí, de concurso público, tá? De estudo para concurso, deixe um comentário aqui embaixo, que eu vou comentar, sobre os seus comentários aqui, se você tiver alguma dúvida, pode colocar aqui também, que eu também vou responder para você, tá bom? Espero que você tenha gostado aqui, da dica, um grande abraço, e até o próximo vídeo. Tchau, e até o próximo vídeo. Tchau,